Agora você dirigia? Não. Ah, tá. Eu usei aquela lei, né? Que a minha carta, ela venceu em dezembro, né? E aí, teoricamente, eu tenho mais um ano pra dirigir, porque a pandemia atrasou e tal. O sistema. É, então tem aquele negócio. Entendi. Você tá sob essa... Mas nos Estados Unidos... Tava dirigidinha com o cu na mão. Mandei mensagem por bola. Puto, isso é um louco, cara. Isso, Júlio, isso é um louco. Não sei quem me mandou. Puto Rabinho precisa falar com... Ah, a Fê. A Fê Félix. Ah, sei. O puto Rabinho precisa falar com você, urgente. O cara, ele não deve ter meu número novo. Já passa pra ele. Bicho, vai vendo. O cara com uma Cayenne, o que você tava? Foi. Peguei emprestado um Porsche. Pegou uma Cayenne. Não sabia onde ligar o cara. Não. Aí disse que no painel acusou que o óleo tava um pouco acima do nível. Não sei que cara... Ele entendeu errado e completou mais um litro. Falei, Rabinho, o que você fez, velho? Vai estourar o motor? Falei, não, cara. Não vai estourar o motor, uma porra. Sangra. Cara, o inglêsão. Sangria, né? Não, falei pra ele. Vai na manhã, devolve essa porra. Finge que você não sabe de nada, cara. Meu inglês deu uma travada, cara. Porque eu fiquei muito tempo sem falar. E aí eu peguei o Porsche e tava andando meio... Caralho, né? Bater essa merda aqui. Se alguém bater em mim, eu tô errado. Porque a minha carta tá vencida. Aí apareceu Oil Above. Aí eu, porra, se tá acusando é porque falta, né? Só que o Above é acima, né? É. Aí eu parei já, vi na internet qual é o óleo. O F1, não sei o quê. Comprei e completei. Aí daqui a pouco eu tô andando Oil Above. Fiz isso umas cinco vezes. Botei mais óleo. Tinha 12 litros de óleo no motor do carro. Virou uma piscina de óleo, assim. Aí eu liguei pro Bola. Falei, cara, Bola é o cara que eu conheço. Falei, Bola, tá cheio de óleo o carro. O que que eu faço, cara? Falei, devolve. Falei, Rabi, isso é muito louco, cara. Aí eu devolvi. Falei, ó, o painel tá falando alguma coisa aqui. Mas de óleo, você não se preocupa. Óleo tá bom. Tem por um, né? Tem pra vida inteira. Tomara que não quebre aí esse porta do braço com a Priscila aí. É só dar uma... Como é que se dá o nome, Bola? Puta, bicho. Tem um nome, né? Chupisco, né? Chupisco, chupisco. É sangria? Eu não sei o nome. É sangria? Eu não sei. É, o cara tem que botar lá a bomba lá. Não, ele bota o pininho, escorre o óleo pra ir embora e bota óleo novo. Porra nenhuma de cara. Ai, caralho.